O PB Esportes ao vivo, aqui direto do Presidente Vargas. Nesse momento você acompanha aí o time do 13 fazendo aquecimento para daqui a pouco começar mais uma semana da pré-temporada do 13. Você sabe que o 13 já marcou dois amistosos, né? Dia 15, diante da América de Natal, aqui no estádio Presidente Vargas. E no dia 20, contra o CSP também aqui no estádio Presidente Vargas. O PB Esportes está aqui ao vivo. A gente vai aproveitar e conversar com o diretor de futebol do 13, Fábio Azevedo. Tudo bem, Fábio? Tudo bom. Como é que está o 13 aí para o início dessas competições de 2018, Fábio? Trabalhando, né? Uma fase de muito trabalho. Pré-temporada é regime de concentração e trabalho. Então o 13 está iniciando a temporada. Você está acompanhando muita determinação e vai buscar os nossos objetivos. Fábio, como é que está a questão do PV? Está liberado para o Campeonato Paribano? Essa não é a minha área, mas se não está ainda, será liberado. Eu não sei se os laudos já se venceram ou se ainda tem validade. Mas se já estiverem vencidos, é uma questão natural a renovação. O 13 já confirmou dois amistosos, não é isso, Fábio? Confirmou, sim. Gente, é a apresentação do time em campo para a torcida, né? Você ficou satisfeito com a apresentação do 13, a participação do torcedor? Fiquei muito satisfeito. A torcida do 13 é fantástica, ela nunca deixa o time na mão. É a maior torcida, é a que chega mais junto. Então eu fiquei extremamente satisfeito. Essa torcida só tem nos presenteado. Ô, Fábio Azevedo, com relação a Marcelinho Paraíba, existe possibilidade dele vestir a camisa do 13 em 2018? Possibilidade de qualquer jogador vestir a camisa do 13 em um dos que não estão aqui. Ele é mais um grande ídolo nosso. Isso não quer dizer que ele esteja vindo. Mas tanto ele como qualquer outro podem ainda chegar para se juntar, para somar com esse grupo aí que vai buscar os nossos objetivos. Há possibilidade de chegar mais atletas ainda no mês de dezembro ou não, Fábio? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso aí o trabalho é que vai determinar. O que o 13 pautou para formar esse elenco, Fábio? Jogadores dentro de um perfil do que nós traçamos de planejamento. O 13, a partir do 18, vai investir mais no futebol da base, Fábio? Já vem investindo e vai investir mais ainda a partir de 2018. Mas a gente recuperou. O 13 estava sem base, o departamento estava inativo. A gente reativou. Vem trabalhando dentro das possibilidades, com o mano. E em 2018 vai ter um investimento mais alto. Até porque a gente já começa a colher agora os frutos de 2016 e 2017. São jogadores que foram integrados ao elenco principal. O 13 começa oficialmente a temporada 2018, diante do Cordino. O local já ficou definido? É Imperatriz mesmo, Fábio? O 13 já foi comunicado isso ou não? Não. Provavelmente Imperatriz já saiu. O presidente do Cordino já falou. O presidente da Federação Maranhense. Mas isso que determina a CBF, né? A gente vai aguardar a determinação final. Com relação ao novo CT do 13, o que é que tem de novidade, Fábio? O projeto foi apresentado à torcida na apresentação do time. E o corpo responsável por isso vem trabalhando para que apresente na sua conclusão esse projeto. A permuta com o PV, com a construtora, é a solução para o 13, Fábio, na sua opinião? Normalmente sim. É a solução mais viável para que a gente tenha esse estágio novo, esse tempo de treinamento. É a solução mais viável. E, consequentemente, também com as contas zeradas. O 13 ato sido é maravilhoso, como você falou. Então a gente consegue de qualquer forma. Mas isso seria uma injeção na questão do tempo, né? A gente conseguiria muito mais rápido e você fazer uma obra já com recurso garantido. Você sabe quando começa e quando termina. Até porque, Fábio, é uma tendência dos clubes ter seu CT próprio, né? É uma tendência que vai ter que ser seguida pelos outros. E que, na verdade, a gente não está criando. Já está sempre seguido pelo 13, né? Inclusive, é uma determinação normativa hoje que clubes que não tenham centro de treinamento não disputem campeonatos da Série A e B. Falando um pouquinho de campeonato paraibano, a tabela agradou ao 13? O 13 faz a estreia aqui no estado do Presidente Vargas e a tua suporte? Agradou, sempre agrada. Uma competição a gente não pode estar escolhendo tabela. A tabela tem que ser justa para todos os participantes. E a competição da fórmula que é dividida em dois grupos não é o ideal, obviamente, mas é o que o tempo permitia. Então, não tem o que discutir, não. Mais um ano, já aconteceu isso no campeonato passado, o 13 não vai enfrentar na primeira fase o Botafogo, não é fato? É, mas não tem problema também, não. A gente pode se enfrentar nas fases seguintes. Essa fórmula foi consenso? Como foi essa escolha, Fábio? Foi aprovada pela maioria, né? Foi aprovada pela maioria. O arbitral, os dez clubes, disputem as propostas e votam. Então, foi aprovada pela maioria. Fábio, alguma novidade mais ao torcedor do 13? Só que acompanhe o nosso galo, né? Que bote fé, como diz no popular, e compareça aos amistosos, faça seu sócio, torcedor, compre sua camisa, que está chegando, a camisa nova aí. Participe das ações do nosso clube, venha fazer parte dessa história, porque a gente vai buscar os nossos objetivos. E o torcedor, que é o ponto principal nisso tudo, é o motivo disso tudo estar acontecendo, não pode ficar de fora. Então, venha fazer parte dessa história. Você falou aí, um dos objetivos será o acesso à Série C em 2018? Tem que ser, né? Tem que ser. Também. Fábio Azevedo, diretor de futebol do 13, obrigado pela sua participação aqui ao vivo no PB Esportes. Eu que agradeço o espaço e estou sempre à discussão. Vou mostrar aqui um pouquinho do treinamento do 13, a parte física.